E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de configuração de tonagem no Forza Horizon 4. E hoje eu fiz pra você a configuração de tonagem da minha Lamborghini Urus pra gente correr em pista de cross country. E depois que esse vídeo aqui atingir a meta de visualização, eu quero trazer mais um carro e já tem duas configurações de tonagem já pronta. Então, se você gosta dessa série, deixa um like aí e escreva nos comentários aí Forza Horizon 4 pra dar aquela relevância. O próximo carro que eu vou fazer pra você é um carro com bastante manobra pra você correr em pista de circuito. Beleza? Vamos lá testar essa Lamborghini Urus. Bora lá, primeira corrida, largando em terceiro lugar, corrida de circuito, cross country. Eu não testei esse carro aqui em corrida de rally ainda, mas eu acredito que ele deve ser bom. Eu fiz mais focado em cross country. Essa rampa ali, ó, eu não subo nela mais. Esse lugar aí você perde muito tempo, apesar que é bastante divertido. Cross country é daquele jeito, né? Quanto mais você pula, mais arriscado é sua corrida. Eu prefiro andar mais no solo. Esse circuito aqui eu gosto muito dele, principalmente na classe A. Eu fiz aquele Mercedes SUV e eu fiz aquela outra Mercedes também, que é uma caminhonete pra classe A. Depois, se você quiser testar ela, eu não tenho muita paciência pra correr em lobby de cross country. Porque é o jeito, o carro pula muito doido. Você não sabe se vai cair em pé ou se vai cair deitado. O carro é muito massa. Eu podia ter subido na rampinha ali, eu acho que dá tempo já. Olha só o jeito, como é que é a aceleração desse carro. Ele já sai e abre bastante. Eu percebi, hoje eu fiz um teste, né? Mais cedo, em outras corridas, em outras classes, que eu tô fazendo um carro pra pista de circuito. Depois que esse vídeo aqui atingir a meta de visualização, eu vou trazer esse carro de pista de circuito. Pista de circuito é igual a essa aqui, de três voltas, pra quem tá começando agora. Pista de velocidade é aquelas que é de ponta a ponta. Agora, corrida de rua, tem mais retas ainda do que corrida de velocidade. Então, eu fiz um carro pra corrida de circuito no asfalto. Não é na neve. Na neve eu fiz o Dodge Viper também. Vou trazer alguns vídeos depois dele. Tem algumas corridas bem legais que eu fiz com esse carro. Lembrando que pra me trazer o outro vídeo, esse aqui precisa atingir a meta. Então, deixa o seu like aí. E deixa nos comentários no final desse vídeo, FOSA Horizon 4. Já estamos na última volta. Nossa, Lamborghini Urus, morro de medo de dar esses pulos. Nossa, eu tô fazendo essa configuração aqui, porque muitas vezes a gente entra no modo de ranqueada. Aí você entra lá, você tem que ter aquela gama de configuração de tunagem, porque a ranqueada não dá pra gente escolher que tipo de carro e que classe a gente vai correr. Segunda corrida, essa aqui eu estou em último, décimo segundo lugar. Hoje eu tava conversando com o pessoal aí e a galera falou pra mim um dos motivos pelo qual o modo online não tá tendo muita gente. Geralmente, como você está vendo o lobby cheio, é porque como o pessoal já tá acostumado a correr comigo, sempre quando eu entro em modo online, o pessoal já me segue. Tem um pessoal que me adicionou, eu adicionei. Eu não sabia, mas o Xbox tem um limite da quantidade de pessoas que você pode adicionar. Eu já passei dos mil pessoas já que eu adicionei, eu queria adicionar todo mundo. Só que agora a única opção que tem é do pessoal me seguir. Eu já tenho mil amigos e mil seguidores. Só que assim, sempre que alguém manda uma mensagem pra mim, eu chamo pra corrida, porque quanto mais melhor. Nossa, eu dei sorte ali agora. Como eu estava dizendo, eu tô falando que cross-counter é uma mistura de sorte com a habilidade que você tem que ter. Mas tem que ter, mas é sorte, né? Como eu estava dizendo, acredito que o pessoal, que nem eu estava conversando com os meninos aí, olha aí. É maravilha, hein? Mas esse carro aqui, como você está vendo, ele é bem crudado e ele busca, ele tem aceleração, ele acelera muito, muito mesmo. Tem que ficar esperto, tem que reduzir bastante marcha. Como eu estava dizendo, o pessoal disse que o modo online deu uma diminuída, porque como o pessoal, nem todo mundo sabe fazer configuração de tonagem, a galera sai um pouco, principalmente porque agora tem punição. Então, eu, por esse lado, eu acho até bom. Eu acho até bom, porque aquele pessoal que se arrastava na parede, que ficava batendo nos outros, saíram todos, só ficaram o pessoal que quer jogar mesmo. Bora lá, corrida número 3 em circuito. Tô largando em sexto lugar. Tá bom, já dá pra testar a configuração de tonagem do carro. Como você vai ver aí, a aceleração dele na largada está ótima. De 0 a 90, rapidão, já chega querendo passar todo mundo daquele jeito. Eu vou finalizar nessa corrida aqui, tá? Porque o vídeo, com certeza, ele já tá na média de 6 minutos. Eu poderia colocar mais corridas, mas se eu deixar um vídeo muito grande, e o meu canal ainda é pequeno, não tem tanta relevância, principalmente Forza Horizon, vai dar problema de retenção. Então, não é bom colocar o vídeo muito grande. Se eu pudesse, eu até postaria dois vídeos de boa por dia de Forza Horizon, ou um vídeo de Forza Horizon e outro vídeo de Forza Motorsport em um dia, tranquilo. Só que, como o meu canal é pequeno, ele demora pra atingir a média de visualização. Eu ando observando o analytics do meu canal, e pelo que eu verifico lá, o YouTube não recomenda meus vídeos. São mais pessoas que vêm pelo grupo, pelo meu Discord, ou algumas pessoas que recebem notificação. Então, é importante você deixar um like aí. Deixe nos comentários no final desse vídeo Forza Horizon 4, pra dar aquela certa relevância. Aí a gente vai postando mais vídeos. Como eu disse, se eu pudesse, eu postaria dois, três vídeos aí de boa. Eu, recentemente, como a galera sabe que meu HD tá lotado, acredito que no final do mês eu vou comprar outro HD, eu tive que deletar 170 vídeos do Forza Motorsport 7 de corrida online. Porque, se eu postar uma corrida assim, todo dia, tal, não vai, eu acredito que não vai dar tanta relevância assim, porque o canal é pequeno. A gente tem que dar tempo ao tempo, né? Então, a gente tem que esperar. E, nossa, olha essa curva aqui. Perigosíssima aqui dali, hein? Aí, conforme o canal vai evoluindo, a gente vai trazendo mais conteúdo, beleza? Espero que tenha gostado. Qualquer sugestão, deixe nos comentários. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí